Fala família, mais um Sepúlveda, responde, eu vou responder a pergunta aqui do Tex Lima. Fala Chico, beleza? Então, vou me apresentar pra ver se você me ajuda. Me chamam Teixeira, eu sou soteropolitano de Pirajá, mas resido em Brasília desde 1992. Estou pensando em comprar uma moto na categoria 300 cilindradas, mas estou com uma dúvida, monstra, entre a BMW G310 e a Versys X300, a G310GS e a Versys X300. Como eu vou comprar a moto como parte financiada, já fiz a pesquisa de taxas de juros e a Versys sai muito na frente. Fiz o test ride nas duas, achei particularmente a mesma pilotagem, se bem que andei pouco com ambas. Gostei das duas motos, a BMW chama atenção por conta das revisões, que são mais longas. Tenho que lembrar que estarei com financiamento de 36x, então essa parte das revisões são importantes demais. A Versys peca nesse quesito, de 3 em 3 mil, é complicado. Por outro lado, seu financiamento ficou bem mais em conta. Vi um vídeo seu com seu irmão Julinho, onde você disse que ela esquenta muito. Eu quero muito a moto pro dia a dia, então um dia viajo. E talvez um dia eu viaje. Então, não necessariamente essa questão de viagem influencia na minha decisão final. Na verdade, esse é o último item a ser levado em consideração. De acordo com o que eu falei, qual das duas você me indicaria mais e por quê? Ótima pergunta, Tex. Pô, Teixeira, adorei aqui sua pergunta. Você foi muito objetivo, muito claro e me deu muitas informações pra eu poder entender aí o que você precisa. Eu vou dar a minha opinião, tá? O que não é a verdade absoluta. E também, no final, a galera vai colocar aqui os comentários. Eu acho muito importante que você acompanhe também os comentários da comunidade, dos meus inscritos. Porque muita gente aqui tem experiência na motocicleta, nas duas, né? Muita gente aqui também participa do canal assiduamente e deixa muita opinião valiosa. Então, além de você ouvir a minha opinião, leia também os comentários, tá bom, Teixeira? Vale muito a pena. Aqui a família é muito unida e a galera se ajuda. Bom, vamos lá. A G310GS, e aí eu não vou falar de questões técnicas, especificações técnicas, de cavalaria, de torque, eu não vou falar isso. A G310GS é uma moto muito, muito, muito boa, muita tecnologia embarcada. E aí eu sendo bem resumido mesmo, bem sucinto, mas em comparação a Versys, ela é bem inferior, na minha opinião. Pelo fato dela ser monocilíndrica e custar o mesmo preço da Versys. Então eu não acho, e ela agora tem uma vantagem, o consumo de combustível da G310GS é muito menor do que da Versys. A Versys, ela tem esses dois, três pecados. Primeiro, esquenta, e ela esquenta mesmo, mas sinceramente não é um calor excessivo que vai deixar você tão incomodado assim, tá? Ela esquenta, mas também não é absurdo de uma Triumph Tiger, que ali é uma padaria mesmo, ali você pode fazer pãozinho, pão de queijo, fica uma maravilha. É um forno industrial. Mas a Versys não chega a esse absurdo, beleza? A Versys, ela tem aí, além dessa questão de esquentar, que eu também não vejo como um problema absurdo, mas o que eu vejo é uma coisa, dois pontos muito ruins na Versys. É o consumo de combustível, que é alto, ela faz em torno de 21 a 22 km por litro, é muito alto. Motor girador, que faz você, e outro problema, é o motor girador que faz você passar, acaba sendo um pouco incômodo na cidade, você tendo que passar muitas marchas, tá? Mas é uma moto muito mais bem acabada, muito mais confortável, uma moto muito melhor pra você poder rodar na cidade, eu acho que ela é uma moto mais confiável, tá? Na minha opinião, tá? E além de ter uma mecânica muito superior à BMW, tá? Aí vou dar os pontos positivos da BMW, pô, economia de combustível. Outra coisa, a Versys é motor bicilíndrico, então você tem aí uma moto até mais gostosa pra você pilotar, enquanto a BMW você tem um motor monocilíndrico. E aí você, pô, você vai pagar o mesmo preço, as duas motos o mesmo preço, sendo que uma, o motor é bicilíndrico e outro motor monocilíndrico, vibra mais. Mas tudo bem, você vai rodar na cidade, você não vai sentir tanto assim essas vibrações. Mas, poxa, se você quiser um dia fazer uma viagem curta, fazer um passeio por aí, ao redor de Brasília, nas redondezas aí, poxa, você vai ter uma moto muito melhor. E vai pagar o preço, além de que o financiamento, como você mesmo falou, da Versys é muito mais interessante. Outra coisa que você tem que prestar atenção é que as revisões da BMW, elas realmente são mais longas, acho que são 10 mil quilômetros, contra os 3 mil, absurdos 3 mil da Versys, mas o preço da BMW também é de matar, cara. Versys tá na mesma, tá parelho aí com o BMW. Eu sempre digo, Kawasaki, uma das revisões mais caras, manutenções mais caras do mercado. Mas, sinceramente, cara, sinceramente, BMW ainda peca aqui no Brasil. Eles querem entrar com uma moto de 300 cilindradas, cobrando valores absurdos de manutenção, cobrando valores absurdos de peça. Então, não vale a pena, cara. Você vai ter aí uma dor de cabeça, tanto na questão da aquisição, porque é caro, não vale esse preço. A BMW não vale. Não vale esse preço que eles estão cobrando. A moto, eles estão pedindo aí 23, 24 mil. Ela não vale isso, ela vale 18. Tá? 18. No máximo, aí, 20 mil. Mas eu pagaria 18 e tá bom. Pra uma moto monocilíndrica, beleza? Claro que ela tem muitas qualidades, mas não vale os 23, 24 mil que estão pedindo. Já a Versys, ela tem todos esses problemas. Não vou dizer problema, né? Vou até retirar isso. Não são problemas, mas são pontos deficientes, que é, motor muito girador pra cidade é um pouco chato, você fica passando marcha, além da conta. E o consumo excessivo, né? 21, 22 km por litro é dureza. Mas é uma moto muito superior à G310 GS. É a minha opinião. Eu acho que você vai pagar muito mais bem pago numa Versys X300 do que numa BMW. Eu compraria a Versys X300, mesmo tendo todos esses pontos. E, sinceramente, o meu prazer de rodar no Avers foi tremendo. Então assista aí, eu não sei que lado, o card que eu fiz. Tanto o review, que você já assistiu com o Julinho, mas também o test ride. Na realidade, vou colocar o test ride, você já viu o Julinho, que eu fiz o vídeo com o Julinho, que é meu irmão, amigo e irmão. E ele fez aí um relato maravilhoso, mais de uma hora de vídeo. E ele falando, eu vou colocar também o card do vídeo do Julinho, ele fez mais de uma hora de relato aí, falando de todos os pontos positivos, negativos, viagem. Ele rodou mais de 4 mil quilômetros com a Versys X300. E muitos elogios, também muitas críticas. Mas a moto acabou, no veredito, a moto vale muito a pena. Tá? Ah, mas tem uns 3 mil, de 3 em 3 mil fazer revisões. Pois é, por um ano, não sei se são, não, são 3 anos, né? Acho que são 3 anos de garantia. É dureza, cara. Mas eu ainda prefiro ficar com a Versys, tá? Coloca tudo na ponta do lápis. Outra coisa, faz também o custo de seguro, tá? Eu vou colocar aqui no carro, aqui embaixo, entre em contato com a BNP Seguros, tá? Que é o meu patrocinador. Eles vão fazer uma cotação de seguro pra você, pra Versys. Isso é pro Brasil inteiro, então eles atendem aí em Brasília também. Então entre em contato com eles, eles vão fazer uma cotação tanto da Versys X300 quanto da BMW G310GS. Já é bom pra você ter um parâmetro aí e fechar com eles o seguro da moto que você for comprar. Tá certo? Então é isso. Eu espero ter ajudado, tá bom, Teixeira? Mas não só ouça a minha opinião, mas veja a opinião dos meus inscritos, tá? Você me perguntou dentre as duas, eu não vou sugerir nenhuma moto, mas galera, dá aí mais uma sugestão pro Teixeira de algumas motos nessa faixa de preço, tá bom? Lembrando, ele quer usar na cidade, beleza? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui essa ajuda, espero ter ajudado, tá bom, Teixeira? Um beijo pra vocês e até amanhã, valeu. E aí, eu vou sugerir, tá bom?